Eu falo assim, salva todos, sempre agregando detalhes importantes, discutam estratégias de carb up nos meninos, como curte usar bomba de sódio? Como é que você gosta de fazer o carb up e a bomba de sódio? Cara, é uma parada também que eu acho que é muito confuso, no Brasil ainda o pessoal fala bomba de sódio, é uma parada que eu não faço, porque eu nunca tiro, entendeu? Às vezes os caras falam de tirar sódio para depois pôr, eu mantenho constante o sódio direto, então não tem uma bomba, uma compensação, é sempre alta, um dia antes da competição é 7, 8 gramas de sal normal, sal em toda refeição, então eu vejo isso ainda muito, ainda no Brasil, ah não, zero sal, a noite joga pizza, bomba de sódio, então é muito individual isso, tipo, o Gabriel para a Argentina, 2 dias de carb up, peso caindo e tudo mais, o Rafa ele fez só umas 6 refeições só de carb, enche muito rápido, entendeu? Mas não tem isso de bomba de sódio, porque o sal está sempre constante ali, então eu acho que é algo também que eu vejo muito, o treinador faz zerar sal muitos dias, depois joga uma compensação muito forte, eu acho que é aquilo que começa fugindo do controle, tu joga um alimento que o cara não está nem acostumado, e aí assim, pode dar certo como pode dar errado, aí você brinca com a sorte, né? E carb up, o que você gosta de carbar os atletas normalmente? Você vai mais limpo, mais sujo? É, sempre limpo, eu não faço carb up sujo, o máximo que usa algum doce às vezes, muffin ou cookie, mas é sempre os alimentos que os meninos já estão acostumados na dieta, não muda nada, entendeu? Não muda nada. Pringles com mel, não? Não, né? O Sebum da fala assim, salve monstros, esse cara é que será um dos grandes coaches do Brasil no futuro. O Alan manda assim, podcast top, por que você acha... Peraí que ele escreveu um pouquinho embaralhado aqui. Por que você acha de cardio antes de dormir? Deve ser o que você acha. Três a quatro horas antes de dormir, ouvir falar que tem benefício para continuar a queimar gordura no sono. Eu já passei muitas vezes cardio antes da última refeição assim, mas por logística. Assim, geralmente a última refeição sem carbo, por logística assim, eu falo, cara, não faz, é, já acorda e já começa a comer e joga o cardio para antes da última refeição. Não sei de estudo nenhum, mas já vi na prática funcionar antes da última refeição. Nunca após a última refeição, já vi que tem cara que já passou. Mas antes da última refeição, refeição sem carbo nem nada. Assim, na minha cabeça é tudo lógico, o cara continua queimando e tudo mais, não joga carbo, entendeu? Mas nunca nem vi, não vi um estudo. É, eu até comentei essa história aqui já algumas vezes, quando o Denis James veio para um congresso da probiótica aqui, fizeram essa pergunta, eu fiz na verdade essa pergunta para ele de cardio, ele falou assim, cara, estudo científico, vocês podem falar o que for, para mim, se o cara tem dificuldade para secar, eu coloco ele para fazer o cardio antes de dormir e em jejum quando acordar. Mas não foi pela queima de gordura, ele falou que o cara antes de dormir depleta lá o icogênio e de manhã ainda vai lá ainda... E ainda queima mais. Queima mais. É, na minha cabeça, sim, eu já vi, é, o Cris está passando antes da última refeição, última refeição, whey, última refeição, peixe. É praticamente isso, o cara continua... É, forçando, é. É, entendeu? Não é para queimar gordura enquanto dorme, o que o Denis falou é sobre você depletar e aí de manhã você depletar ainda mais. Mas testa, né, segundo ele... É, eu falo, cara, a estratégia é tudo válido. Ele falou assim, ele até brincou, ele falou alguma coisa tipo assim, se você não secar com isso é porque você tem uma deficiência metabólica muito grande. O Lu, a sua opinião, quanto a aplicações locais como sintóis similares para uso profissional nível pró. Você discorda do uso ou acha que é algo necessário? Cara, eu nunca tive experiência com ninguém usando, eu sei que rola, mas assim, eu não sei até qual ponto, para ter noção, eu não sei como nem utiliza, como é, como funciona, nada. Então é algo que é difícil opinar. Eu sei que muitos caras usam, tem gente que faz muito, muito bem feito, que tu não dá nem para perceber, entendeu? Então acho que aí, beleza, né, o cara tem que ser... Eu acho que o jogo é fazer tipo, se o cara precisa do alto, alto nível, assim, é muito distante. Já teve atleta que falou, pô, coach, estou pensando para corrigir e tal, já teve? Não. Alguém... Não, só a local mesmo dos hormônios. Dos hormônios, né. Teve uma época um negócio surgindo, ácido alurônico também, que falaram aí do negócio, não sei, muito gringo usava. Sério que o Luxenda usava, se eu não me engano. Mas não sei também, nunca tive contato. Cara, tem muita coisa que os caras vêm muito falando, tipo, ah, laxante, finalização. Eu falei, cara, eu nunca nem usei. Eu não sei usar. O cara me falou o nome, é, gutalax, sei lá. Glutarraia. Eu falei, cara, eu não sei nem usar isso. Eu falo para o menino, eu falo, eu não sei usar isso não, pô. Nunca usei com ninguém, nunca usei. Nunca precisou, pô. Nunca precisei, eu falei, não sei usar isso não. É porque tem uns caras que parece que já... Ah, nunca usou Lutalais, então nunca finalizou ninguém. Lutalais, eu sei nem o que é. É mesmo, pô, velho. Já usou, já usou. É o abortivo, o veterinário que dá uma cagadinha. Meu Deus. Não, nem sei, nem sei o que é, pô. É. É muito... Um podcast com gente tem que fazer underground. É muito profundo, né, muito underground. Tem que abrir o livro daquele cara lá, né, e começar. É o pergaminho, ó. É o pergaminho, o pergaminho. É o anabolix. E o anabolix lá vai sequer, traz ele. Aí o time começa a falar não. Alguém tem que testar. Falar, o Carlos é muito moleque. Isso aí é um milagre mesmo, o Fábio é um milagre. E aí, o Carlos é um milagre mesmo. E aí, o Carlos é um milagre.